Israel saiu do Egito Foi ordem que Deus lhe deu Chegando no mar vermelho Todo Israel temeu Montes altos de todos os lados Moisés lhes respondeu Não temas, oh Israel Só o Senhor é Deus Moisés ordenou as águas O mar lhe obedeceu Por terra seca passou Pelo poder de Deus No exército de faraó Porém no mar pereceu Miriam cantou dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus No deserto Voltou águas Israel entristeceu Todos se revoltaram Contra o servo de Deus Moisés fez a oração Moisés fez a oração Cantar o servo de Deus Cantemos com muita alegria As muitas lágrimas As muitas lágrimas Que rolaram Dos teus olhos Quando aflito Quando aflito Ao Senhor Ao Senhor Isto vai dar a orar Dos não sabem Dos problemas Dos problemas Que te afligem E ao Senhor Consolo e paz Tu foste suplicar Oh, quantas vezes Irmão Tu choraste Buscando Buscando Ao Senhor E suplicaste Teu consolo Vem me dar Senhor Oh, meu irmão Quantas calúnias Quantas lutas Tu passaste Mais uma coisa Eu sei Tua coroa Preparada está Jesus Jesus te ouve E com muito amor Te atende As tuas chagas Ele será Te consolará Te consolará Que no mundo Nós sofremos Mas se creres Mas se creres Estarás No céu E tudo Há de terminar Olhe Olhe Confia Pois Jesus Cristo Está A te amparar Deus Passos guia Com Suas mãos Feito E tudo Estarás Feito Estarás Feito Feito Irmão Chegarás Ao alvo Que é o céu Então As de Reinar Com Teu Senhor E mais Feliz Serás De Pia Eu Neste mundo de dor Caminhando sem ter direção Minha alma não tinha descanso nem paz A vida pra mim era só ilusão Porém, um dia alguém falou Da Cristo o teu coração Jesus é a vida E o gosto do meu coração Dele ninguém me separa Pois nele achei salvação Ainda que eu passe No vale da sombra da morte Cristo será minha sorte Não me verei na ilusão Agora Cristo já vive em mim Desmorada no meu coração Seus poços eu sigo contando a certeza De um dia habitar na celeste mansão Em breve Cristo no céu voltará Com Ele iremos reinar Jesus é a vida E o gosto do meu coração Dele ninguém me separa Pois nele achei salvação Ainda que eu passe No vale da sombra da morte Cristo será minha sorte Não me verei na ilusão Não me verei na ilusão Cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais Que suba ao céu Cristo tenho a melhor guarida E da morte não temula bem A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Cristo tenho a melhor Cristo tenho a chave certa Que abre o portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão isolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado Que me diz ser firme no avançar A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu De passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus O instrumento de Jesus é o crente Que na sua igreja ele usa com poder Para cantar e para orar Para outro serviço qualquer Seja um instrumento bem afinado Para ser usado por Deus salvador Combatendo contra o pecado E falando sempre do seu grande amor Não desanimes porque Jesus Cristo Prometeu conosco cooperar E tu, ó crente, sabendo nisto E confiando e confiando E confiando que Cristo vai te usar Seja um instrumento bem afinado Para ser usado por Deus salvador Combatendo contra o pecado E falando sempre do seu grande amor Como cidade desta santa igreja Queira criar-se no temor de Deus Tem um forte que o mundo veja Que te prepares para entrar no céu Seja um instrumento bem afinado Para ser usado por Deus salvador Combatendo contra o pecado E falando sempre do seu grande amor Vou andando para o céu Vou seguindo o meu caminho Vou andando com Jesus Eu não fico aqui sozinho Vou andando com Jesus Eu não fico aqui sozinho Por isso dou glória a Jesus Porque Ele me conduz Se eu morar nas trevas O Senhor será minha luz Se eu morar nas trevas O Senhor será minha luz Vou andando em sua luz Vou andando em sua luz Será luz em meu caminho Esta luz que brilha no mundo E nos guia com carinho Esta luz que brilha no mundo E nos guia com carinho Não vai embora Pois sem Ele não podes viver O mundo é enganoso E não vais assim vencer Por tuas próprias forças Nunca poderás chegar Há um lar de paz e amor Que Ele preparando está Há um lar de paz e amor Que Ele preparando está Jesus Cristo te ama Ele te quer bem Só Ele pode curar-te Se ficar e se crer Jesus Cristo te ama Ele te quer bem Só Ele pode curar-te Se ficar e se crer Eu sei que é difícil A jornada do cristão Mas Cristo oferece Mas Cristo oferece Perdão e consolação A Ele pede auxílio Nas horas de aflição E logo em teu socorro Apressado Ele virá Apressado Ele virá E logo em teu socorro Apressado Ele virá Jesus Cristo te ama Ele te quer bem Só Ele pode curar-te Se ficar e se crer Jesus Cristo te ama Ele te quer bem Só Ele pode curar-te Se ficar e se crer kijken しい Vecai Me Ora Quantas vezes tentarem minha fé destruir Cristo vem com ternura lá do céu me acudir Qualquer laço destrói e verdade me dá Para me ver contente o seu nome exaltar Eu amo a Cristo, minha rocha ele é Nada espero dos homens, nele está minha fé Um amigo muito certo, vencido pra mim Deu-me felicidade que jamais será fim Na noite tenebrosa ele é meu guardião E no vale da morte me estende sua mão Atencioso me escuta quando orando estou Por isso amo e minha vida lhe dou Eu amo a Cristo, minha rocha ele é Nada espero dos homens, nele está minha fé Um amigo muito certo, vencido pra mim Deu-me felicidade que jamais será fim Eu amo a Cristo, minha rocha ele é meu guardião O poder da fé A Bíblia é meu guardião, minha rocha ele é meu guardião A Bíblia é meu guardião, minha rocha ele é meu guardião Porém, em Romanos 3 e 10 O livro dos livros declara que não há um justo Nenhum sequer E agora, será que a Bíblia caiu em contradição? Claro que não Claro que não Voltemos ao livro sagrado e vejamos em Romanos 5 e 11 Quando a palavra de Deus nos diz Sendo pois justificados pela fé Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, ao pé da letra, ninguém é justo Ninguém mesmo Porque todos pecaram Porém, quando alguém deposita sua fé em Jesus Cristo Somente em Cristo Torna-se diante de Deus um justificado Livre assim da condenação do pecado E do poder da morte Obtende coração a esperança de um dia viver livre da presença do pecado Na glória celestial Note-se bem Quão grande é o poder da fé Ela faz o pecador perdido Tornar-se um pecador salvo E reconcilia a criatura com o Criador Você tem fé? Não lhes pergunto se você tem uma religião Tradição Ápito Costume Nétodo Rito ou liturgia Eu pergunto sim Você tem fé? Fé, certeza e convicção? A Bíblia define fé como O firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não veem Hebreus 11 e 1 Esta fé autêntica Depositada unicamente em Cristo Tem um poder transformador Miraculoso Glorioso e divino Pela fé Enoque não experimentou a morte Pois foi transladado Pela fé Noé obedeceu a Deus Construindo a arca que o salvou Juntamente com toda a sua família Pela fé Abraão Tudo renunciou Atendendo o chamamento de Deus Recebendo em troca Muito mais do que antes possuído Pela fé Sara Uma mulher estéreo Deu à luz Um filho Que se tornou Uma bênção Para a humanidade Pela fé Jacó passou a chamar-se Israel Pela fé Moisés libertou o povo do cativeiro E pela fé Este mesmo povo Atravessou o mar vermelho Até as rejuvas Pela fé Caíram-se os muros de Jericófilo Pela fé Raad e o Mamelefriz Entrou na genealogia de Jesus Cristo Também pela fé Josué fez a lua e o sol parar Por esta mesma fé Gedeão Com os trezentos homens Salvou Israel Das mãos dos medianitas E pela fé Os céus se abriram Através da oração de Elias Ele ressuscitou morto Venceu os profetas de Baal Devediu as águas do rio Jordão Atravessando em seco Para em seguida ser levado aos céus Em um carro de fogo Pela fé Jeremias foi libertado por Deus Quando se encontrava preso no calabouço Através desta fé maravilhosa Sadraque, Mesaque e Abednego Foram salvos por Deus Da fornalha de fogo ardente Daniel Pela oração da fé Fechou a boca dos leões E alcançou grandes vitórias Assim pela fé Homens e mulheres Jovens e crianças Venceram reinos Praticaram justiça E alcançaram promessas E foram miraculosamente Curados do corpo e da alma Eu pergunto Você tem fé? O mundo jaz no maligno A corrupção avança Aí está a vida moderna Com as suas agitações Competições Rivalidades Traições e incompreensões Porém, diante de tudo isso Aquele que tem fé em Cristo Fé verdadeira Que origina perdão Salvação e vida eterna Não perde a segurança A tranquilidade Nem a paz interior Porque os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Na mudança ou na tempestade Na saúde ou na enfermidade Na alegria ou na dor Na fartura ou na necessidade A fé é indispensável Para a vitória total Em todos os aspectos Da nossa vida Sem fé É impossível agradar a Deus E jamais alguém pode tudo vencer Sem viver agradando a Deus No deserto da vida presente, meu amigo Tenha no coração oásis A fé em Cristo Até aqui falamos da fé que salva Entremos agora na fé que tem poder para curar Pela fé a mulher Ciro Fenícia Tocou as vestes de Jesus E foi milagrosamente curada Pela fé o centurião viu seu criado ser curado Apenas por uma palavra de Jesus Apenas por uma palavra de Jesus Pela fé milhares e milhares de pessoas Que tocaram as vestes de Jesus Foram milagrosamente curados Pela fé lenços e aventais Que saíram do corpo do apóstolo Paulo Curavam aqueles em quem fossem colocados Jesus enfatizou Que se nós tivéssemos fé Que se nós tivéssemos fé Não só faríamos o que ele fez Mas maiores coisas faríamos Eu te pergunto Você tem fé? Aquele tipo de fé Que libera os poderes latentes Que existem em cada um de nós Dá-nos o direito de receber tudo aquilo que pedirmos Jesus na lição da figueira Deixou bem claro Que se nós tivéssemos fé Não só faremos o que foi feito a figueira Mas também poderemos fazer Realizar outras obras muito maiores Do que aquela Novamente eu pergunto Você tem fé? Queremos lembrá-lo que a palavra salvo Vem do grego que significa Curado do corpo e do espírito Meu ouvinte Jesus está com você Jesus está dentro de você Queremos ainda lembrar-lhe a história do paralítico Que para chegar a Jesus Foi necessário remover o telhado Nessa narrativa de Lucas Acerca da cura deste paralítico Temos um dos mais notados exemplos Da restauração completa do Novo Testamento Duas coisas que se destacam na libertação deste homem Sua terrível necessidade física da cura E a presença do Senhor para curá-lo O poder miraculoso de Deus Está sempre presente Quando alguém se acha enfermo ou aflito Deus ama você Ele está perto de você E deseja curá-lo agora Todavia não há nada de mágico com a cura divina Você é curado pela fé E só por fé Uma fé positiva avança sempre a despeito de obstáculos e adversidades Fé que terá às vezes de remover telhados Para conseguirmos vitória A cura só vem quando satisfazemos as condições estabelecidas pela palavra de Deus Sob os espasmos de um severo caso de paralisia Desligado do mundo das pessoas normais Esse torturado homem Era vítima do poder que o inimigo tem Para atormentar, afligir e escravizar Deus não lançara sobre ele aquela enfermidade Nem estava sendo glorificado pelos efeitos terríveis dela Na vida e no lar daquele homem Jesus veio para trazer vida Não veio para afligir Mas para curar Não para destruir Mas para salvar Não para empobrecer Mas para enriquecer Não para bater Mas para elevar Não para mandar para o inferno Mas ele veio para mandar para o céu Para salvar Jesus Cristo veio Como um médico libertador e salvador De toda a humanidade Atos 10 de 38 Lucas 9, 54 O inimigo é destruidor e opressor Mas Jesus é o salvador Amigo, não curpe Deus pelos seus suprimentos e males Pois nos diz a palavra de Deus No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 Que toda boa dádiva e todo o dom perfeito É do alto e desce do Pai das luzes Em quem não há mudança nem sombra de variação Você tem fé? Então prepare o seu coração agora E se ainda não aceitou Jesus como seu salvador pessoal Faça-o agora Procure a igreja evangélica mais próximo do seu bairro Ouça a mensagem da palavra de Deus E entregue o seu coração a Jesus É o primeiro passo que você deve dar Agora eu vou orar por você Eu vou orar com fé Pois já sinto em cada célula do meu corpo A presença do Espírito Santo de Deus E vou rogar por você nesse instante Comece por agradecer a Deus Por tudo que você recebeu até agora E por tudo que você irá receber de agora em diante Lembre-se Deus está com você Deus está dentro de você Sinta-o agora Confesse-o agora Receba-o agora E a alegria, a paz, a saúde, a felicidade Fluirão em profusão Para o seu corpo e para o seu espírito Mas antes da oração Prepare-se com este hino de louvores a Deus Que nós iremos agora ouvir Na interpretação das irmãs estéticas Oh Deus Senhor dos céus e da terra Em cuja presença me encontro nesta hora Senhor Jeová Eu rogo nesse instante a sua bênção Pelos milhares e milhares de ouvintes Que através deste LP Irão ouvir a mensagem da tua palavra Estende Senhor as tuas mãos agora E abençoe a estas vidas Quem sabe Jesus Aqueles que se encontram no leito de dor Sofrendo, gemendo As aglúrias dos males que lhes atormentam Que as tuas mãos sejam estendidas agora Para salvar Para curar e para libertar Senhor opera Um verdadeiro milagre nesta vida Visita oh Deus A esta criatura Que está oprimida Que está triste ou abatida Confortando o seu coração Transformando oh Deus Pela força do teu poder Alegrando a cada vida Senhor Dando-lhes a bênção do perdão Da cura e da libertação Pois por isso eu te rogo Crendo no poder da fé A fé que remove montanha A fé que tem poder Para salvar, para curar e para libertar Pois em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Que nós te pedimos e te suplicamos Todas estas bênçãos Amém Jesus Amém Amém